E aí gente, eu sou o Loki E hoje eu e meu amigo Luke vamos explorar uma nova addon que adiciona monstros do Bendy Se você nunca ouviu falar, Bendy é um jogo de sobrevivência de terror Que adiciona monstros bizarros Novos bosses incríveis, assustadores e uma mecânica diferenciada aqui dentro, nunca vista no Minecraft Se você já conhece o jogo ou se interessou, deixa o seu like aqui embaixo E é lógico, comenta aí embaixo também se você teve medo de algumas coisas que apareceram Uma outra coisa também importante, se você é novo se inscreve no canal e ativa o sininho Lugizão, estamos aqui com mais uma addon e agora já consegui perceber a primeira coisa Olha o meu braço Ué, tá curto o meu braço? Tá curto, exatamente Tá estranho Meu braço tá pique cortado Ai, tá pique esquisitinho E uma outra coisa, se eu correr aqui mais pra frente Olha só a água, como é que fica o Lugizão Olha ela Que pretaça Entrou na água aí, ficou preta Cala a boca Quem fica fazendo aqui número 2 não sou eu Ai, porra que essa água tá fedida, não dá pra nadar não Nossa, parece a água do Hill Tietê Ele vai daí, mano Nossa, pior que parece mesmo E olha que eu moro perto dele Sério, é um? É sério Você já tomou um banho na água do Hill Tietê? Como? É muito fedido Pra quem não sabe, Hill Tietê é um rio que passa em meio de São Paulo Mas eu fiquei sabendo que tem um início do Hill Tietê que é uma água mais clarinha Uhum, ela é bonitinha lá no comecinho, é bonitinha mesmo É que é onde o Coruja, se eu não me engano, foi até dar uma nadada É sério, ele foi nadar Acho que é por isso que ele ficou daquele jeito, esquisito Mas enfim, gente Oi, a gente tá com o Adam aqui do Bendy Pra quem não sabe, é um jogo de terror que ficou bem conhecido Que ele tinha o estilo de cartoon e o estilo meio preto e branco, vamos dizer assim E aqui adiciona os monstros que aparecem no jogo, mano Que da hora, né? Terror não, mais terror Toda hora terror, terror, terror Mas aí que tá, aí que tá A gente traz terror com um negócio de comédia Por isso que a galera gosta Então manda bala, cadê? Olha só Ah, por isso que eu vou começar Olha o Bendy Isso aí é terror, mano? Isso aqui é um amiguinho, uma belinha aqui, tudo bonitinho Não, mas você tá percebendo que ele tem um estilo meio pretão Meio tipo assim, sem cor, vamos dizer assim Não, mas o olhar dele é meio... Olha, seguindo, seguindo Olha É, tu viu? E ele vai falando também, tá ligado? Ele vai falando algumas coisas Ah, ele caiu no rio, logo Mas o Bendy, se eu não me engano, é um dos principais E você vira o Bendy, se eu não me engano, do jogo Só que aí que tá, tem uns outros mobs, mano Ah, não Tem um boss, tem um boss aqui O boss procurador Tem o Tom Olha o Tom Mano, que da hora É o Tom correndo Parece o pateta da GPWeb, mano Mas ele tem de todos eles, tem esse machadinho? O que é esse machadinho? Não, então, é porque a mecânica do jogo é uma mecânica industrial, tá ligado? É como se fossem funcionários e tudo mais Tanto que tem alguns monstros que... Eles são de ferramentas, tá ligado? É muito da hora, mano Muito da hora mesmo Que louco Olha só Tem aqui também esse aqui O que é isso, mano? É uma caixa, esse aqui? É, vamos ver aqui pelo nome Tá escrito Spareal Player Você pode matar uma besta band Não sei Parece uma caixa pra me sentar Não é pra você fazer isso, não, Luke Ah, não? Não Olha só um dos bosses, mano Isso, isso é bizarro, hein? É o boss procurador Olha aqui, louco É, do... Será que ele faz alguma coisa? A gente botar no Game Mode Zero? Ai, não sei Mas eu não quero testar, não A gente tem um costume aqui no canal Toda vez que a gente tem aqui um convidado Ele fica no Game Mode Zero E sofre as consequências Olha o que eu percebi, todos eles saindo pra... Oi, tá batendo Tá batendo Tá batendo Toma uma, ó Toma de gato morto Gato Félix Ó Ó o porradão Caraca, que da hora, velho Ele abre a boquinha também Mas vamos confessar Esse bicho aqui é muito bizarro, né? Tá, estamos aqui também com o Project Rist Tem aqui o Serge, que é o procurador O Boris, que parece muito com o Tom Lembra pra caramba Tem o Minor Serge também Vamos dar uma olhada nesse aqui O Project Nist O que é isso? É? Eu não sei o que é isso, não Ó, parece um animatronic, né? Um... Um bicho muito estranho Isso sim, não parece? Ó, eles vão tudo pra água A impressão linha Eles sempre estão indo na vaga preta Eu acho que é impressão sua Porque eles estão indo pro buraquinho Eu acho, talvez Certeza, Lott É E olha o procurador Ó, mais um O procurador é tipo o Minion Daquele boss procurador Tá ligado? Ah, não sei Olha lá, olha lá Ela é igualzinho Só que o boss procurador tem chapéu E esse aqui não E o Boris? Ah, não O Boris tá chorando Ele tá triste Tá tristinho Ai, Boris Por que você tá triste? Oi, Borinho Ou ele tá chorando Ou ele tá com coronga E aí ele tá espirrando na mão Mas é que tá É importante usar a máscara Para esses momentos Sim, sempre Mas olha que da hora A movimentação é o que mais impressiona Nesses mods Na verdade não é mod, né, galera É addon Eu falo isso errado Eu sempre... Mano, é costume Mas essas addons São muito bem feitas Olha só esse aqui, mano Que da hora Chapeleiro Com capacitinho, minerador É, com chapéuzinho Será que eles atacam o Tom? Vamos ver se eles atacam o Tom Ó Ataca Toma, porradão Ó Tom, tô brigando Ó o Tom com o machadão Ó Toma, machadada Dois contra um Dois contra um Martelada Porque nem é machado Ó Vai Tom, vai Tom Ixi, ixi Toma Ó o Tomzão Ó o Tom, já vai bravo Vai pegar outro, vai pegar outro Olha lá Vem, vem, vem Ixi, pegou Só que aí acho que ele peida, hein, mano Porque aí é o Boyz O Boyz é muito forte Ó, jogou Jogou o Tom Ele tá tentando brigar com o outro Tom Tom é doido Morreu o Tom Ah, o Tom é doido, mano O Tom parece o Tom, hein Todo doido, velho Todo doido Tá, deixa eu guardar aqui O nosso Sammy Lawrence Vou guardar Eu vou deixar o Tom aqui Como referência Porque os mobs Às vezes atacam o Tom Então A gente coloca o Tom aqui É Pra, tipo, os mobs atacarem E a gente vê como eles são Tá, vamos lá Last On Que é o próximo Tem o Giant Head também Que, se eu não me engano É uma mãozona Tem o Striker Tem também aqui O Bent Cutout O Fischer Mano, tem uns nomes muito bizarros Os Peeper Os nomes são os melhores Brute Boris E Betron Piedmont E tem um aqui Com uma cara de demônio Do brabo Que se chama Ink Demo Ah, não Esse deve ser o mais bizarro Vou deixar ele aqui por último Esse deve ser o Troll O Troll dos Trolls Vamos começar aqui Com o Lost On Ah, esse é pequenininho Ah, mas ele tem um olho Brilhendinho ali, ó É, o olhão dele Vamos ver se o Tom vai brigar com ele Ó o Tom Vai, Tom Ó o Tom, mano O Tom é muito O Tom é top O Tom levantando a perna É melhor, mano Ele dá um chutinho aqui, ó Só que ele levanta a minha altura Parece eu quando era criança Tendo me dar chutinho Levanta a minha altura Tá Esse aqui que tá na minha mão É zica demais É um braço Luke, na print lá do site, né Que eu baixei essa Adam Tava muito louco Então vamos ver aqui Olha Eita Uma mãozona Mano Olha que mão da hora, gente Isso aqui é muito da hora Ter isso no Minecraft Você tem que entender Que isso aqui tá no Minecraft Tá A movimentação Lukezão Oi Tom Vai, Tom Ó o Tom Ó o Tom O Tom não aguenta Esse aí o Tom não aguenta O Tom nem chega perto Tom quer nem ir Tom tá nem aí, ó lá Tom Tom O Tom tá querendo brigar com aquele lá, mano Tom, Tomzão Foca naquele lá, Tom Foca no outro Eu não sei que briga que o Tom Quer entrar naquela briga ali Ô Tom Foca na mãozinha A mãozinha, Tom Ó a mãozinha Não sei como é que ela vai movimentando Elas são uns tapas Parece que ela tá matando mosca Mata mosca Pá Pá Só tapinha Só tapinha Só uns tapas louco Frenético Esse aqui também é da hora, Lukezão Olha só esse aqui Striker Ó Ó Ó Fih, ó o Tom, ó o Tom Ó o Tom Ó O que é isso? Localteou Cara Localteou Chama o juiz Tá doendo Um, dois, três O Tom ganhou Mano, o cara localteou, velho Calma aí, vou montar de novo Gostei, Dan Ó, ele vai, ele vai Esse aí é o Tomzão Passa a passo Roda lá, ó Peixeira Ó o chute Ó o chute Já era Já era Já cai durinho no chão Olha que da hora, mano A movimentação que faz Tem que também Um bad count out Não, esse é bizarro Olha, Lukez Esse aqui é fino, olha lá É, então Ele é como se fosse um papel só Olha só A finura dele, gente É propaganda Acho que ele não faz nada assim É propaganda É porque na verdade Tem ele no jogo Que você tá ligado Ah, é? É, é um jogo Mano, é um jogo muito assim Tipo, muito de P-Web Vamos dizer assim Tá ligado? É um jogo Mó vibezona Estranha, sabe? Que tu entra Não é tipo terror Uau, uma Granny Não É tipo um terror Vibe esquisita Música estranha A pegada é Preto e branco Acho que a única cor Que tem é amarelo Tá ligado? Nunca tinha ouvido falar Mano, olha esse aqui Olha só o cabeçudinho Uh Ó Vai Nossa, o Tom é zica Nocauteou também Você percebe que a cabeça dele Saiu do lugar? Ah, parece aquele caminhão De construção, né? Que tem um negócio Aquelas bolas gigantes É, parece mesmo Só que muito estranho Olha isso O Tom é sempre com o chutinho dele Mano, o Tom é zica Olha Ó Ó Que da hora Tem aqui também o Piper Que é esse cara aqui Toma Perna de pau, perna de pau Toma Calma aí, eu vou dar uma segurada, filho Ele é brabo, filho É brabo, olha lá Ele tem raiva dos bagulhos, ó Deixa ele Coloca um monte desses daí Pra ver se eles não pegam o Tom Ó, vamos ver Deixa o Tom aguentar agora Vai, Tom Vai, Bobo, vai Vai, Bobão Vai, quero ver agora Vai, aguenta Quero ver com o montão Vamos ver Agora o Tom já era, filho Ih, ó Mas ele tá aguentando, hein Tá aguentando Ó, derrubou um já Derrubou dois Ah, não Derrubou três Eu vou parar Ah, não Não tem como Não tem como Já era, pra mim já deu O Tom é um dos melhores aqui A gente vai embora Esse aqui que eu tô aqui na mão É o Brute Boris Ele é muito maneiro também Eu vi uma print, hein Lá no site Que eu falei pra vocês E olha só Que da hora a música Sombria, hein Pra mim tá tocando Ó, ó o Tom Tom fight Ó o Tom O Tom se me briga O Brute Boris é mais forte É boys, hein Ele parece o Tom Só que com Parece que já tá morto, tá ligado É Não parece Que o Tom com Com o Whey Protein Tipo, muito forte Sim, é Eu tô com muita coisa Ganhou Mano O Tom perdeu pra ele Mano, esse bicho é bizarro, mano Olha como é que ele é bizarro A música é a pior coisa, velho Mano, muito, muito estranho E esse aqui? Ah, não Mas o que é isso? Esse aqui Ah, isso aqui parece aquele carrinho de parque de diversão Parece 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 muito Mas é um monstro isso aqui? Parece muito É um monstro Olha como é que ele vai Mano, isso no Minecraft Quando? Mano, que da hora Não, isso aqui É sensacional Você tem a noção que isso é um mob E ele se movimenta de uma maneira Mano Muito boa Ele tá brigando com quem? É eu que tô batendo nele Ah, tu que tá batendo nele Eu acho que ele não consegue sair do lugar Ele só ataca, entendeu? E volta dele Entendeu? Caraca Ele não consegue sair do lugar Ele não consegue sair do lugar Porque como ele é uma maca Ele tá preso ali Ah, é verdade Mas serve muito legal pra você fazer tipo um... 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 Um astrap, tá ligado? Você faz uma casa e bota ele nas portas Assim O cara na hora de entrar Tem que passar por ele Olha o tom brigando ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele é o brabo Esse é o brabo Quatro tons Ó Nossa O poder O que é isso? O que é isso? Tu viu ali? Mano Eu vi, eu vi Ele invocou os poderes do além ali do nada É, parece que tá cagando Eu sou desse jeito quando eu tô no banheiro, galera Eu não tô saindo Será que ele vai ganhar em todos os tons? Cometa aí embaixo Falta pouco, falta pouco Falta pouco, falta pouco Nossa Morreu, hein? Dançou, dançou Os tons levaram ele Tô Ah Que isso? Ué, eles vivem? Ele recuperou a vida Quando ele faz aquele carregamentinho Ele recupera a vida, Luke Como assim? Como assim? Que bicho bizarro, mano Doidão Doidão Mas agora, Lukezão Tem o último, mano Tá preparado para o último? Bom, não sei se é o pior Mas Calma, botei o tom aqui sem querer É o mais estranho Mano Mano, é locão Cadê? Olha só Demon Ink Tá preparado? Tô pronto Antes, galera Deixa o like no vídeo Agora, se você não deixou E se inscreve no canal Belezinha 3, 2, 1 E... Mano Olha que bizarro Até a vaca Olha Ele saiu correndo Ele matou o porco Mano, olha a cara dele Que bizarra Agora vai falar que isso aqui é tranquilo, Luke Isso aqui é feio demais, mano Olha Olha o jeitão do que ele vem Ele sai correndo Ele sai correndinho Ele vai atacar quem agora dessa vez? Ah, é o burro? Será? Sai daí, burro Sai, burro Ah, não Ele passou direto Onde ele foi? Onde ele vai? Na ovelha? Não, onde ele vai? Ele vai pra água Ele vai pra água Não entendi Foi nada agora Ele deu uma corriginha do nada E depois desistiu Entrou na água Ele saiu da água Entrou na água Saiu da água Entrou na água Saiu É, ele saiu correndo de novo Ele vai atacar o Tom Ele vai atacar o Tom Não, Tom Pelas suas costas Não, Tom Ai, agora é que o Tom vai embora Eu acho que o Tom... Mano, esse bicho aqui é muito forte, cara Não tem como Esqueci Tinha mais três, Lukezão Mais três lindos bichos Ah, lindos ou lindos que nem esse último aí? Lindos que nem esse aqui Ah, meu Que que é isso? Olha a cara do bichão, mano Caraca Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é o nome dele? Beast Band Olha, é a besta mesmo Olha só, mano Olha como é que ele vai Olha como é que ele vai Red, mano É muito feio Ele sai correndo de uma fumaça Sei lá, mano Ele vai na água Ele vai atacar o bicho, ó Ele vai atacar o bicho ali, ó Matou o oveia Matou... Que o oveia? Ele era um afogado, Luke Ah, tá Desculpa Nada a ver Tá, tem aqui também, galera O Evil Alguma coisa Parece uma mulher, né? Parece de boa ela, né? Oi, e aí? É, e aí, gatinha É, você não tem um olho Não sei se você não sabe disso Mas tô te avisando Ela é uma mulher mesmo E aí? Ah, não Até uma mulher morta Cagou pra mim, velho Ela é cheirosa Vai Meu Deus do céu, Luke Tá, e tem essa aqui também Que é uma mulher com um porrete Não sei porque ela tem um porrete Mas enfim, tá ligado? Tem aqui no módulo Elas vão brigar Elas vão brigar, olha lá Ó, ó Ó Ó Ó Ó o bichão Ó o bichão batendo nela Fora de bater na minha namorada Que namorada, Luke? Você acabou de se conhecer Ah, pra mim já tô apaixonado Eu já conheci agora Eu já amo Mano Olha, matam ela Essa, Adam, é sinistra, galera Enfim, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Vale muito a pena você deixar o seu likezinho Se você ficou com medo Deixa o like Se você não ficou Também deixa E se inscreve no canal E me segue Nas redes sociais Lembrando que todos os dias Tem outros vídeos saindo aqui Então se você perdeu Tá vendo só esse vídeo aqui Já é nove horas da noite Provavelmente tem outros vídeos Então entra no canal E assiste tudo Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo Eu falei Tchau E fui Falou